Hoje nós vamos falar sobre aquele aspecto de Ahimsa, que é conectando com o seu próprio corpo. Por exemplo, na aula de Yoga, se alguém disse, eu me machuquei no Yoga, você não estava fazendo Yoga. Você não pode se machucar no Yoga, porque quando você faz exercícios de Yoga, você tem que ficar 100% atento ao seu corpo, escutar ele. Quem se machuca no Yoga, quem só vem fazendo poucos aulas, só no começo da prática, e as pessoas sem querer, se comparam, estão na mentalidade das outras modalidades, tipo, no pain, no gain, eu tenho que me esforçar o mais possível, ou minha colega faz tanta coisa, eu ouvi pessoas no Instagram fazendo malabrismo, e eu quase consigo, mais um pouquinho, e clica, assim não dá. As pessoas que já têm algumas traumas, às vezes, num estado bem fraquinho, às vezes, eles querem, tipo, mostrar que é pra si mesmo, pras outras, que não tomam mal, e não têm essa paciência de cuidar de si mesmo. Ou pessoas num estado bom, pessoas fortes, saudáveis, mas, de novo, se empolgam demais no começo, perdendo um pouco de Yoga, e entram nesse Ah, vou empolgar demais. Às vezes, às vezes, eu até provoco pessoas nas aulas, bem raro, com pessoas mais experientes, com mais tempo de prática, eu até posso dar algum exercício que puxa um pouquinho demais, e tu vendo, se a pessoa desiste um pouquinho antes, né, porque você puxa demais, você não já está superando, né, seus limites. É assim, e vamos fazer prática de hoje, como sempre, lembrando de Ahimsa, focando o máximo nos seus sensações, focando o máximo onde o corpo permite, onde você se sente bem, e onde essa sensação de esforço gostoso, Ahimsa não significa de ficar mole a aula inteira, não, esforço gostoso, esforço de superação, mas onde ela ultrapassa, chegando ao desconforto físico, desconforto mental. Por exemplo, um exercício te traz irritação, é muito ruim, te traz raiva de si. E você tem duas opções, ou você, como yoga, tem que superar, tem que mandar essa raiva, tem que transformar na superação legal, ou você tem que largar, porque se você manter no raiva durante de yoga, também não dá, né, daqui a pouco você vai ficar irritando com aulas de yoga, não vai fazer rindo, e que bem isso faz para você?